A Camila Rodrigues está bem acompanhada agora, domingo tem show de Jorge Matheus aqui em Goiânia, dessa vez eles estão com um projeto novo, né? E a Camila tem mais informação. Camila, boa tarde. Pois é, Olores, boa tarde pra você e pra quem ligou agora a telinha aqui na Record TV Goiás. Sabe aquela frase assim, ó, venci na vida? Pois é, essa é a materialização dessa frase pra mim, porque tá aqui uma dupla que eu sou muito fã, eles completam 18 anos de carreira agora em maio, tem mais ou menos 12 anos que eu acompanho. Depois de 3 Covid, eu não sei cantar as letras direitinho mais, mas tem muitas trilhas sonoras da minha vida mesmo, que tiveram as vozes, né, de Jorge e Matheus. E eles estão justamente, como você disse aí, com uma roupagem nova dessa turnê, escolheram Goiânia pra abrir justamente essa turnê. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Camila, boa tarde, Olores, boa tarde pra todo mundo que tá aí ligado na Record. É isso aí mesmo. Vamos fazer um evento, vamos abrir essa turnê Jorge e Matheus Único aqui em Goiânia, né, na nossa casa. A expectativa é muito grande de que seja uma festa linda, maravilhosa. A gente possa receber aí, não só o goianiense, mas pessoas, fãs do Brasil inteiro, que já falaram pra gente que estão vindo pra Goiânia. E, enfim, tá convidado também, viu, Olores, pra estar junto com a gente lá no domingo, no dia 7, nessa festa que vai ser super especial, com vários convidados, né, parceiro? É isso, né, Matheus? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, pessoal de casa que tá almoçando, que almoçaram, enfim. Pois é, uma festa grandiosa pra gente, né, tocar em casa, tocar, trazer os fãs, como o Jorge disse, né, do Brasil todo, pra conhecer a capital do estado de Goiás, pra comer o piqui, pra comer... Pamonha. Pamonha. Nós já falamos pro pessoal não morder o piqui, porque dá ruim mesmo. É a recomendação inicial. Inicial. Só dá aquela raspadinha, aquela roedinha, tá tudo certo. Mas é, a gente vai contar também com a Ló, que é um parceiro nosso, um talento, um expoente aí da música eletrônica do mundo, né? Cleiton e Romário, que é essa dupla que tá estouradíssima no Brasil, que são grandes amigos nossos. César Benotti e Fabiano, né, dispensa apresentações. João Bosco e Vinícius também, que serviram de referência pra gente desde o início de carreira e até hoje. Então é isso, acho que é o primeiro de algumas datas, de mais 10 datas, né, de Jorge Matheus Único esse ano, em grandes cidades, grandes capitais. E a gente tá muito feliz de receber todo mundo do Brasil todo aqui na nossa cidade, na nossa casa. Vai ter a nossa família lá, nossos filhos, enfim. Vai ser um domingo de muitas emoções. Agora, o repertório tá recheado de músicas antigas, né, inclusive, Luares, a gente escuta assim, isso é, a gente vai passando no rádio, escuta a voz, né, as vozes, que são bem emblemáticas, na hora a gente para. E aí, muita gente coloca assim, ó, Jorge Matheus Antigas. Vai ter no repertório essas antigas também, claro, essas novas, que estão no topo aí de sucesso desses streaming que a gente ouve todo dia. Sim, não, com certeza o Jorge Matheus Único, ele vai contar essa história musical, né, de 2005 até hoje. Acho que não tem como o Jorge Matheus subir no palco e não cantar essas músicas antigas, porque, como a gente disse, faz parte da nossa vida, da vida de várias pessoas, e o pessoal curte mesmo essa nostalgia. E a gente vai procurar aí nesse repertório de duas horas e meia de show, nem sei quanto tempo, sei que vai ser um show que a gente vai cantar muito, muitas músicas, contar isso, essa história de 2005, 2010, 2015. O pessoal pode esperar que tenha muita música legal aí de 18 anos de Jorge Matheus. Agora, Matheus, como é que é essa receptividade do público goiano? Vocês rodam o Brasil inteiro, fizeram já torneias internacionais. Estar aqui é diferente? É diferente. A gente não pode mentir que dá uma emoção a mais. Acho que quando a gente está tocando para amigos, para familiares, para as pessoas que nos acompanham aí desde o início de carreira, realmente é uma emoção diferente. Parece que a responsabilidade aumenta, né? Depois de tanto tempo, tudo que a gente construiu, tudo que a gente se tornou como pessoas, né? Poder voltar e mostrar, tentar mostrar, pelo menos em duas horas e meia, tudo que vem acontecendo na nossa vida em carreira, em lado pessoal, realmente dá uma emoção a mais. E a gente meio que virou um anfitrião, né? Nesse domingo, nesse final de semana principalmente, porque realmente vai vir muita gente de fora. E como a gente, de coração, a gente fala que a gente é goiano mesmo, do pé rachado, a gente tenta suprir, né? Essa energia, essa expectativa das pessoas. E isso requer mais responsabilidade, mais energia da nossa parte. Vamos chamar então o pessoal para vir acompanhar esse festival com grandes nomes e, claro, com vocês. Bom, é domingo, dia 7 de maio, no estacionamento do Estado de Serra Dourada, a partir das 14 horas, não percam vocês, de todo o Estado de Goiás, do Brasil, que estiverem acompanhando aí, são nossos convidados, venham participar dessa festa junto com a gente. Acho que com certeza, como o Matheus disse, na segunda-feira todo mundo vai estar felizão. E a gente também, por ter sido anfitriões dessa festa tão legal aqui na nossa capital. É isso aí, pessoal. Venham que vai ter muito carinho para vocês, muita música bacana, energia boa, grandes experiências, segurança, enfim. E se tiver alguma coisa de ruim também, pode falar para a gente que na próxima vai ser melhor. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação. Lembrando para você ir de casa que vocês ainda têm aí a chance de comprar os ingressos, jorgematheusunico.com.br. É isso, né? O site, o pessoal entra, você já acessa lá as áreas que você quer. E eu vou encerrar minha participação com uma música que eu gosto, eu mesmo vou cantar, desculpa, tá? Meio desafinada. Porque eu mudei um pouquinho a letra, é assim, ó. E aí já é hora de se entregar, o amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica para o coração a missão de avisar, o meu está dando sinais e está querendo parar. Então parei por aqui, volto com você, Lolo. Obrigado, Camila. Jorge e Matheus, um abraço para vocês, obrigado aí. Bons shows, boa festa para todo mundo. Deve ser diferente mesmo, né? Se apresentar no estado de origem, no Brasil, no mundo inteiro, deve ser uma emoção diferente apresentar para o público goiano, que é tão verdadeiro e gosta mesmo do artista. Obrigado, Camila. Um abraço para você aí, tá? Um abraço para você.